Vamos ver o rapaz, vai pular ali da árvore ali, ó Do mais alto, vai! Quero ver, hein! Esse aqui não está no tamanho, hein! Lá vai ele subindo lá, ó! Olha lá! O pai disse que vai, lá vai! Lá foi! Aí, o caba pulou lá de cima, ó! Lá de cima! E aí, é fundo aí? É fundo, né? Demais! Demais, né? Beleza! Olha aí! Nem alcançou o fundo! Peguei nem a metade do chão! Foi? Valeu, mano! Um abraço!